Não é minha namorada Eu não aguento mais essa música, rapaz Eu não aguento mais essa música, não Amanhã eu vou arranjar uma música pro senhor também Viu, seu Dadai Quem gosta dessa música é o Brutinho Tá lá no Egito, né? É, Brutinho tá de férias, escolares Foi lá pro Egito Cadê o, cadê o, a selfie que ele mandou Ah, Brutinho, tá de, tá de férias o Brutinho Oh, meu Deus Aumenta a música aí pra ele Ele que gosta dessas músicas aí Eita, Brutinho, safado isso aí Tá no Egito Vendo as pirâmides Vem cá, vem cá Mas o Brutinho, assim como eu A gente gosta do Instituto dos Óculos Tá bom? Atenção você que precisa de óculos Já correu a cidade inteira e ainda não encontrou o preço ideal Conheça o Instituto dos Óculos Uma organização criada para beneficiar Quem precisa de óculos com preços reduzidos São mais de mil modelos em armações modernas De alta qualidade e lentes digitais Para você fazer os seus óculos no grau que você precisa Sem gastar tanto dinheiro, né? Confira quem já se beneficiou e deixou aqui o seu recado Veja aí Comprei o óculos Gostei muito do preço A facilidade que deu pra gente fazer o pagamento Eu descobri o Instituto dos Óculos pela TV Vim aqui e comprei meu óculos E gostei muito O atendimento é muito bom Eu tive um belo descontão Não foi descontar um descontão Não sei mesmo Gostei muito da loja O atendimento é excelente Estava necessitando de óculos Vim aqui no Instituto dos Óculos Comprove Armações de qualidade e perfeição E só falta você, hein? Aproveite os benefícios de inauguração Vá agora mesmo no Instituto dos Óculos Tem ali a que é a tradicional Na rua Carlos Gomes, número 50 No centro de Salvador Pertinho ali da Praça Castro Alves Mas também tem Itapuana, no Doreval Caymmi Número 50 Na Calçada também Na Padre Antônio Sá No Largo dos Mares Ali na Cidade Baixa Ligue e contate agora pelo WhatsApp, tá bom? 3027 4040 3027 4040 Instituto dos Óculos Óculos de qualidade Com preços reduzidos Só Instituto dos Óculos, tá bom? Ô, homem Como é que é? Bom fim? Lá vai de um morrer Até que enfim, hein? Vocês já estavam, meu amigo Demais! Agora a reportagem O governador esteve lá O prefeito esteve lá Eu soube que eles se cumprimentaram Estão muito educados Só a lavagem do Bom Fim Para fazer isso Tá bom? E claro que o meu amigo Tony Júnior esteve lá Todo de branco Pequimê de branco Olha aí, o sistema é bruto Vai! Tubeu Zéu e nossa caminhada Chegamos aqui na Avenida Frederico Pontes E pertinho aqui da ladeira Da Água Brusca Muita gente População descendo Políticos passando Tá todo mundo aqui E tem também A galera que ganha um dinheirinho O meu tio Mas tá com... Tá de quantos meses? Ah, eles não importam O que importa é a fé aqui no Bom Fim O senhor tem fé? A festa maravilhosa O senhor tem fé? Entendeu? Com certeza! Quem tem fé Vai a fé Claro! E aí eu tô mais uma vez Caminhando com muita fé Pedindo as bênçãos O senhor do Bom Fim Muita novidade lá no município? Muita novidade Muita coisa boa Já fizemos muito E tem muita coisa pra fazer 2019 promete Promete muito O importante desse ano É que você tá indo na fé Agradecer A fé pra agradecer Porque muita gente Só vai pra pedir O ano passado eu vim pra pedir E hoje eu vim pra agradecer O nosso padroeiro Pra já começar a pensar Nas próximas eleições municipais Obrigado O ex-deputado do Manassete Por exemplo É bom o nome do partido Pra poder concorrer às eleições? Ah, com certeza É a pessoa que eu torço Que ele se viabilize Pra ser o nosso candidato Temos outros nomes Dentro da gremiação Mas particularmente Eu torço pelo nome de Manassete Que é meu amigo Meu colega de assembleia Meu vizinho Uma pessoa de bom caráter Eu torço Que ele se viabilize Pra ser o nosso futuro prefeito Ô meu amigo O senhor vai até o Bom Fim Com esse adereço na cabeça? Claro É promessa Pra senhor do Bom Fim Meu neto Meu neto Sofreu um acidente Eu aí prometi A senhor do Bom Fim Ele Se salvou Tá se recuperando E eu cumprindo Todo ano essa promessa Até ele ficar bom Governador Chegando na metade do caminho A sua popularidade É incrível Governador Trabalho Trabalho Continuar trabalhando Agradecendo a Deus Que ele nos deu saúde E sabedoria Júlia Pra nós conseguimos deixar o povo brasileiro Em condições confortáveis Pra seguir em frente É sempre assim Muitas fotos O senhor sempre carregado Nos braços do povo Graças a Deus Graças a Deus Porque Acho que é uma prova Do reconhecimento Da população Ao nosso trabalho A gente luta muito Pra melhorar a cidade Em uma festa como essa Que é uma festa da nossa fé Mas a gente também tem essa chance De interagir Com pessoas da cidade toda E é claro Não há melhor presente Do que esse aqui Essa maravilha Essa bagunça organizada Maravilha Maravilha Sucesso Boa sorte pra todos vocês E o senhor vai todo ano a pé Levando essa alegria Tô feliz Amigrado Tô feliz Daqui a dois anos Será que é o senhor Que vai vir aqui como prefeito? Vamos trabalhar É cedo pra falar De futuro É hora de Servir a nossa cidade Coisa que eu tenho feito Ao longo dos meus 20 anos De vida pública Administrar bem Tirar obras Do papel E tornar realidade E ajudar a transformar a vida De milhares e milhares De pessoas na nossa cidade Que é o que mais me motiva Na minha vida pública 70 anos de grande Vem aí Com todo mundo E vem linda Vem linda Vem tentar É quem quer Vem lá É Tony Ocho Que bate um tamborzinho Não bate não Bate Bate um tamborzinho Joga um e-bozinho Joga 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 Quem é que tá na linha aí Pra falar comigo 3332-0936 7-1 na frente Tá E tucha E tucha Boa tarde E tucha Cai Qual é a ligação Pode ligar mais Nem pra ligar 3332-0936 Deixa eu chamar ela aqui Pode ser Vou chamar Vou chamar ela aqui Eu encontrei ela no tinta Só tem moleque aí Não é minha namorada Só tem moleque Só tem moleque Só tem moleque Só tô falando da Miss Candela Da Miss Candela Agora Venha cá Venha cá Venha cá Tem a Miss Candela atual Tem a ex Miss Candela também É isso? Pronto Vem aqui também Vamos falar Tudo bem? Como é seu nome? Eu sou Marcele Moura Marcele Moura, direto de Candeias Adoro sua cidade, sabia? Adoro, amo sua cidade, tudo bem? Como é seu nome também? Sayonara Santana Você é a ex-Miss Candeias, é isso? Sim, participei do Miss Bahia ano passado, no ano de 2018 Aí passou a faixa agora Sim, parece maravilhosa, que está representando muito bem a nossa cidade É isso aí E aí, como é participar do Miss Bahia? É legal, é bom, é um curso legal É maravilhoso, só tem beldades lá Verdade, né? Pois é, as meninas estão lindas esse ano Mas eu estou super feliz e ansiosa para a chegada do concurso É verdade Só tem top, só tem top É difícil ter de escolher Eu espero que não me escolha para ser jurado esse ano não, tá? Por favor, estou fazendo um pedido Não tem gente que pede para ser jurado, né? Estou pedindo para não, porque é uma responsabilidade tão grande São tantas beldades E o ano passado foi assim também? Foi assim também o ano passado? Foi também? Sempre disputado, né? Sim, muito disputado Ano passado também tem algumas meninas que estão participando esse ano novamente Esse ano também, né? Foi um concurso maravilhoso Que beleza Que eu vou falar dessa experiência para o resto da minha vida Que ótimo, hein? E o pessoal lá também se encanta com você Todo mundo torcendo para você lá? Seus parentes, seus vizinhos Os amigos e familiares estão na torcida Na torcida? Manda um beijo para eles lá Manda um beijo para eles E as famílias e as famílias? Beijo Com dois N e com Y Olha aí, rapaz Cada nome, meu Deus do céu É isso aí Mas peraí Não tem música de mim mais não? Acabou o estoque da música de Miss? Não tem música de mim mais não? Não, vai lá É isso aí Me escandei É isso Antecessora, né? Que beleza, hein? Como é? Vai assim, né? Aí vai isso assim Dá um tchauzinho também, não? Dá um tchauzinho Aí vai ter um negócio de uma rodada de vocês Mas assim, né? É uma rodada? Rapaz, eu não... Não acredito não Mas obrigado, eu vi pela presença de vocês aqui do Brasil Urgente, tá bom? Boa sorte Sei que é um momento ímpar também na sua vida Sempre quis participar de concursos de beleza Ou isso foi de uma hora para a outra? Como foi isso na sua vida, hein? Eu desde pequenininha sempre acompanhava os concursos pela TV Mas eu nunca me inscrevi E o Miss Bahia também, né? Sempre acompanhou, né? Sempre Aí, Sayonara, me incentivou Sério? A participar Que massa Passou a faixa e passou também o incentivo Isso É muito importante, né? É verdade, né? Mas é bom ter uma amiga assim que foi a antecessora, não é não? Não é não? É bom, não é não? Lógico que é E fica dando uma... Ó, destilha assim, destilha assada, é isso? Tem que incentivar realmente Porque na cidade de Candeias tivemos uma Miss Gabriela Depois a segunda eu E tem que incentivar sim as meninas a se inscreverem, a participarem Porque é uma experiência maravilhosa E falo mais Os gestores públicos também incentivem as meninas lindas, maravilhosas na cidade de vocês Que vão, sejam Miss também, participem de concursos de beleza Até porque essas meninas aqui não são só belas, não Elas têm muito o que falar Representar a cidade Levar a cidade aí, ó Tantas entrevistas que elas participam Não só aqui, mas também na Rádio Band News FM E outros veículos de comunicação também Gestores públicos Pensem um pouquinho mais, ó Fora da caixa, tá bom? Obrigado mais uma vez, tá bom? Agora vocês vão ter que sair desilando, não é possível Não, vai ter... Bota a música de Miss aí, amigo! Tô pedindo há uma semana já Você não desfila, não? Miss Brasil, gente Pode virar, vamos virar Você não desfila, não? Miss Brasil, gente Ei, Miss Brasil, gente Todo dia Você não desfila, não? Não, não Ei, Miss Brasil, gente Você não desfila, não? Ei, desfila, não? Não, desfila, não Desfila, não? Não Essa é a bíblia do marketing Todo dia, é isso Não desfila, não? Desfila, não Não, não Ó o pessoal lá atrás dizendo que desfila Ó, abre a câmera aí Pode abrir mais um pouquinho Ei, ela desfila? Faz assim É, desfila Não Desfila, vai desfila, não Hoje, não Amanhã ela desfila no Boteco do Bruto Vai, não? Amanhã ela desfila Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Pronto, vamos Elas vão desfilar Aí no final você já bota o polo moda e a Baianinha, tá bom? Pode ser? Tudo a ver? Então vamos Música de Miss Deslevanta, sobe som Miss Candeias Meu Deus do céu Na passarela O sistema é bruto Vai lá, vai lá Tudo no A Baianinha já está preparado para receber você com as novas tendências da coleção Alto Verão São peças lindíssimas e exclusivas Lembrando que o melhor da moda fitness você também encontra no Polo Moda Modelos exclusivos Malhas com proteção Para praticar atividade física ou esportiva, roupa ideal está no Polo Moda Somos mais de 50 lojistas e fabricantes vendendo no atacado e no varejo Com condições e descontos especiais para revendedores, lojas e sacoleiras Forme a sua caravana, convide vizinhos e amigos e consulte condições no nosso WhatsApp Sete nove 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 quinze quinze meia meia Polo Moda Aqui todo mundo compra Itabaianinha, a capital sergipana da moda Top Fit preparou uma coleção completa para você Shortinhos, blusas e toda a linha fitness Top Fit, o melhor da moda você encontra aqui Vendas no atacado e varejo Polo Moda, Itabaianinha, Sergipe O verão chegou E a necessidade está em forma também Venha conhecer a coleção completa que a Oficina Sport Fitness preparou para você Polo Moda Itabaianinha, Sergipe Pousada Porto das Ondas Apartamentos decorados com requinte bom gosto TV LED, frigobar, piscina adulta e infantil No restaurante, além de petiscos, temos o melhor da culinária típica baiana Jauá, Bahia Casa das Cortinas Produtos para cama, mesa e banho Cortinas, colchas, almofadas e muito mais Fabricação própria e sob medidas Na Avenida Radial A, número 65, no centro de Camaçari, Bahia É isso aí, meus parceiraços aí Polo Moda Itabaianinha, Casa das Cortinas É isso aí, é isso aí, ó Agora, ó, esse vídeo está chocando toda a Bahia Ninguém teve coragem de mostrar Olha o que a facção criminosa faz com uma mulher grávida É isso que ele faz, é o momento do sonho É o bonde do maluco É o bonde do maluco, não é porra É o bonde do 3 É o bonde do 3 É o bonde do 3 3, 3, 3, 2, 0, 9, 3, 6 Fale com o Ziel 3, 3, 3, 2, 0, 9, 3, 6 7, 1 na frente É a Lita que está na linha, é isso? Lita, boa tarde, Lita Oi, boa tarde, Ziel Lita, o que você acha desses cenas como essa aí, hein, Lita? É sua amiga, Ziel É a Anitta Garibaldi, meu amor Minha amiga é a Anitta Garibaldi Oi, Anitta Oi, meu amor Eu não vou nem deixar você falar sobre isso Mas amanhã tem Boteco do Bruto Vem pra cá, pra Boteco do Bruto amanhã Ah, eu vou dar um jeito pra ir pra ir Venha, venha Você vai ser muito bem recebida aqui no Boteco do Bruto amanhã, tá bom? Vai ter Jotinha Jotinha tá aqui amanhã, viu? Jotinha, a minha amiga, a mulher Jambor Tá todo mundo aqui Vem pra cá Vem pra cá amanhã, tá bom? Jotinha amanhã aqui, hein Mas o que você acha disso aí, Anitta? Isso daí é a lei do tráfico Se os pais não ensinam as coisas bem desde casa O tribunal do crime e ensina isso É verdade Prefere essa dor E não apanha dos pais, apanha do tribunal do tráfico Meu Deus do céu, valeu, Anitta Anitta, amanhã a gente esteja aqui Eu quero você aqui amanhã com Jotinha, com Mulher Jambor Com meus amigos do Arrocha também Valeu? Pode ser? Ó, vem cá pra mim A gente vai pro intervalo rapidinho Mas daqui a pouquinho a gente vai colocar a reportagem completa Dos irmãos Que a mãe ainda pede justiça Local onde aconteceu hoje um novo duplo homicídio, hein? Essa reportagem vai lhe chocar Porque uma mãe pedindo justiça Pelos dois filhos que morreram tem pouco tempo Daqui a pouquinho a gente volta As famílias, outras filhas Meus filhos eram uns meninos trabalhadores Caprichados Tinha família E eu não aceito, né? Uma mãe Perder meus filhos nessa situação E ficar por isso mesmo E eu não aceito, né?